e aproveitar esse vídeo aqui para fazer um gancho para falar assim os cuidados que você deve ter ao receber o monitor né para você perceber se tem algum problema que eu não vejo vídeo assim no YouTube eu vejo muita gente falando tá o monitor é bom tá o monitor ruim mas assim ao você receber o monitor você sabe se esse monitor tá assim dentro dos padrões de garantia se tem algum problema em tudo vou resumir aqui para vocês algumas coisas que eu te pude né observar ao longo dessas quatro devoluções primeira coisa galera você é receber o monitor verifica toda a caixa dele se tem alguma marca de batida de impacto se não tiver aí já é um sinal assim você ficar mais tranquilo depois que que eu sempre falo e faço nos vídeos de unboxing aqui de monitor principalmente muito pesado como esse deita a caixa para você retirar o monitor assim ó e nunca tire o monitor de baixo para cima porque o risco dele via soltar né que você tá puxando ali é isopor monitor não vem solto geralmente ele vem no isopor o risco dele cair é muito grande então deixa ele deitado e tira deslizando beleza tirou fez uma verificada externa no monitor tá tudo ok painel beleza então ok segundo passo coloque ele em sua mesa na sua bancada onde você for utilizar e testa todas as saídas testa displayport testa hdmi se tiver a mini displayport testa também saída de som testa tudo galera porque muita gente tem mania de ligar ali no displayport da placa de vídeo e ele deixa rodando aí sai da garantia depois ele vai testar hdmi não funciona ou seja a vida toda ele usou só naquela entrada que funcionava pessoal depois que você verificou que todas as entradas estão ok e o som não tá estourado tá beleza quando tem som né no caso o meu anterior não tinha som não tinha áudio monitor usava uma caixa externa esse aqui não tem som som tal até melhor do que o outro agora você vai passar uma análise mais subjetiva que analisar o painel analisar a tela o pixel e tudo e nesse caso não tem como você falar ou analisei todos os pixels não nem possível se analisar todos os pixels no caso a gente faz uma varredura eu pelo menos minha tática o seguinte você pega do canto superior da tela e vem da esquerda para a direita e depois da direita para a esquerda ou seja você vai fazer meio que um scanner vai olhando e se tiver é grande quantidade né de hot pixel de dead pixel aí você tem que ver o que está na garantia e o que se sustenta né se são cinco dead pixels e são as seis não sei cada fabricante determina o número certo de dead pixel e interessante você olhar tanto em tela preta quanto em tela branca se tem pixel vazando da tela preta é fácil você põe a tela preta que eu no próprio youtube já tem vídeo de tela preta você deixa rodando vídeo e abaixa a luz ambiente e você consegue ver pontos de vazamento de luz vai ser um pontinho branco e tal nesse ponto aí já começa a contar como defeitos né se tiver vazamentos e tudo e os dead pixels em si depois de ter feito essa varredura entre as você vai ver se é não viável mandar para o rma ou não lembrando pessoal que nada garante do que o outro monitor que vai vir vai ter mais ou menos pixel com problema e foram essas as dicas aí de quem tá mais que calejado em trocar monitor e todos que eu mandei para rma realmente eles aceitaram acatar o rma tanto a asus quanto da pichal estou muito satisfeito com esse monitor pessoal e fica a dica aí para vocês ao comprar monitor faça essa análise de preferência nos sete primeiros dias que você tem assim que a digamos que o apreço maior pela 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 venda no caso em sete dias você consegue devolver ou trocar o produto não sei eu tô satisfeito com o monitor graças a deus fiquem de deus e fui não sei eu tô